Pode encher a tela com mais essa matéria, mais essa provocação. Essa matéria foi feita pelo Serginho, é? Serginho, grande abraço a você. Mais uma semana que nós estamos vencendo, graças a Deus. E você vai compartilhar agora com a nossa audiência a apreensão de droga e munições. Isso aconteceu em Varzé Grande. Comandante, play deles. POP, Rotana Rua, Operação Gênese, já dando resultado em Varzé Grande. Bairro Jardim Esmeralda, um cidadão aqui, preso com esta droga. Balança de precisão, dinheiro trocado também aqui, 100 reais, 50 reais. E olha a quantidade de munição, POP, olha só aqui. A quantidade de munição. Na abordagem, POP, ele começou a conversar, desconversar e tal, enrolando a polícia. Enquanto os comparsas dele foram na residência dele e tiraram também mais materiais, POP. Olha só. E um detalhe, POP, eu conversando aqui com o Subi, aqui ó. Ele me explicou o seguinte, POP, a potência desta munição. Esta munição, POP, ela é mais potente que a munição usada pela polícia militar, acredite telespectadores. Esta munição, POP, é para quem tem intenção de matar, tirar a vida do trabalhador, tirar a vida do pai de família. Olha a quantidade de munição. E segundo informações, rolava aí nos grupos já de zap, trocar tiro com a Rotan e coisa e tal, o pessoal meio nervoso, POP. Vou falar com o subtenente Altamiro. Apreensão grande de munição. Sim, graças ao cidadão de bem, já nos primeiros minutos da nossa operação Gênesis, Batalhão de Rotan, já recebemos essa informação de colaboradores que indivíduos estariam, né, dentro de um quintal de residência, manuseando e fazendo demonstração de... intimidando o cidadão, utilizando armas longas, pistola na cintura. Deslocamos com a fração da operação para esse local, fizemos um circo na quadra, localizamos esse cidadão aí em frente a uma residência. No momento que ele visualizou as equipes, já começou a desconversar, falando que a casa... Conta a história. Conta a história. Ah, não tem mais ninguém aqui, não tem mais ninguém aqui. Aí entrevista com ele, né, conversa aqui, conversa ali, ele caindo na mentira, toda hora falava uma coisa, depois não conseguia manter essa conversa. Na busca, dentro da residência, localizamos essa quantidade de entorpecente, né, ele já começou a falar que não era dele. Aí, perguntado sobre as armas, ele falou que realmente viu essas armas, que identificou para nós aí, através de fotos, os indivíduos proprietários dessas armas. E ficou ali com a conversa mole por cerca de 30, 40 minutos, até que optamos por rastrear a tornozeleira dele, até o local onde ele passa mais tempo. Quando chegamos lá, é a casa dele, é outra casa. Toda revirada. Toda revirada. Portão aberto, porta aberta, todo guarda-roupa revirada, outros cômodos da residência, dando a entender que o tempo que a gente ficou lá entrevistando ele na camaradagem... Só enrolou, né? Enrolou um pouco, gente, e acabaram retirando essas armas. Mas nós temos nome, temos foto, não vamos dar descanso para esses vagabundos aí, eles vão cair na nossa mão. Ainda mais com essa conversa que querem trocar tiro com a polícia. Nos façam felizes e conseguimos apreender essa grande quantidade de entorpecentes, já atrasando a vida deles um pouco. O cidadão está aqui preso, algemado, lá do Jardim Esmeralda e Vargas da Grande. E aí, essa munição toda aí? Não tem nada a declarar, não, senhor. Já dei várias reportagens hoje aí. É isso aí mesmo, que a justiça definir, é isso aí mesmo. Eu estou aí para só cumprir o que a justiça falar. Mas, igual eu já falei, eu não tenho nada a ver. Eu só alugo a casa, a casa é minha. E eu recebi as munições como parte do aluguel da minha casa. Só isso que eu tenho. Toda aquela munição em parte do aluguel? Mas o aluguel da minha casa é caro, não é 100 reais. O aluguel da minha casa é 600 reais. O alugo, duas casas lá, é duas casas, uma do lado da outra. Você viu o pessoal armado? Não vi, não. Eu não tenho nada a declarar, não. O que eu tenho a declarar para o senhor é que eu só peguei as balas como parte do pagamento. E só isso que eu tenho a declarar para o senhor. E eu peguei as balas para receber o dinheiro do meu aluguel. Só isso. São várias passagens. E essa tornozeleira aí? Eu estou respondendo, ela está carregada, eu estou pagando o meu processo já. Está carregada, pode ver o endereço, ver se eu estou envolvido em algum assalto, em alguma coisa. Só checar meus monitoramentos, onde que eu estive durante esse mês. O tempo inteiro teve carregada a minha tornozeleira. Eu estava na obra, eu estive doente dentro da minha casa. Vai ter os monitoramentos onde que eu estava, onde que eu passei. E realmente, eu fui lá na casa, porque lá a casa é minha, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo na minha casa. Não assustou quando viu todo esse armamento, não? Não assustei, não. Eu não vi arme, eu vi. Eu peguei as balas só e como parte do meu pagamento. Você ia revender essas balas aí? Eu ia revender, não. Porque, para receber o dinheiro do meu aluguel. Bom, Pop, a conversa dele é essa, mas a situação aqui está complicada, hein? Está aqui já a equipe da Rotam fazendo aí o boletim de ocorrência. A equipe do subredente Altamiro já com esse trabalho, já iniciando hoje a Operação Gênesis Cuiabá e Varzagrande. Já este grande resultado aqui no CISC Parque do Lago. Com imagens, Daniel Alves, Serginho Lapada. De olho para o programa do Pop. É esse o caminho, Serginho. E você está fazendo muito bem. Parabéns aí por tuas provocações em forma de matéria. Daqui a pouco eu tenho mais e mais.